O Jornal do Empresário conversou com o CEO da Best Food Corporation, Ricardo Figueiredo. O executivo apresentou o case de sucesso da empresa, dona de marcas como Bob's, KFC e Pizza Hut. Para Ricardo Figueiredo Bomeni, presidente da Brasil Fast Food Corporation, dona de marcas como Bob's, KFC e Pizza Hut, as pessoas interessadas em empreender não podem se desanimar por conta da atual crise. Esse é um momento em que você tem que ter mais disciplina, você tem que ter mais atenção ao seu negócio, ao seu colaborador, você precisa ser um pouco mais criativo, porque no momento que está tudo muito bem, você acaba deixando de lado algumas coisas. Outro que aposta no empreendedorismo mesmo em tempos de crise é Ronaldo Porto, um dos criadores do Brasa. Mapear bem e entender bem o que o seu público quer, para depois construir algo que de fato agregue valor para o outro. Eu acho que quando a gente está empreendendo, a gente tende a criar uma solução que faça muito sentido para a gente, às vezes não faz muito sentido para o outro. Eu acho que um dos principais segredos do Brasa foi sempre olhar para fora, ao invés de olhar para o que a gente queria fazer. Começou muito com o que a gente queria, mas à medida que o evento cresceu a gente soube se adaptar, e se adaptar muito rápido àquilo que o público esperava da gente. A presidente do Conselho Empresarial de Pequenas e Médias Empresas da AC Rio, Camila Farane, destacou a importância do associativismo para a troca de ideias com pessoas do mesmo interesse. Eu acho que muitas das vezes você pode ter uma opinião ali de uma pessoa totalmente complementar a você, que aquilo ali vai realmente te alavancar, e nem que seja alavancar em forma de conhecimento. Então, como todo conhecimento é sempre uma forma de aprendizado, eu acho que cada vez mais essa questão do associativismo se faz importante. Obrigada, gente.